Música Conheça Mercantil Coedense, produtos para planificação, confeitaria e festas. Com atendimento, aceitamos cartões de crédito, produtos de primeira qualidade. Mercantil Coedense, Rua Duplicatia, número 300, Conceitão do Coedé. Telefone 753262-1074. Mercantil Coedense. Na farmácia super popular, agora vem... A farmácia popular. Ô Maria, você já ouviu falar da farmácia popular? Claro Zé, é um programa do governo federal que oferece remédios de graça para hipertensão, diabetes e asma. E é? É Zé, a farmácia popular oferece ainda medicamentos com até 90% de desconto para tratamentos da remédio, colesterol, doenças de Parkinson, osteoporose, glaucoma e saldo geriátrico. Além de as recepcionais, também com presídios especiais. Muito bom, não acha Zé? Traga a receita CD e um documento com foto para a farmácia super popular. Rua João Benevides, número 30, centro. Rua João Benevides, número 30, centro. Rua Amém, moro, não! Alto Escola Goiter. O maior índice de aprovação e método para o indicados. Rua João Paulo Saibor, com 117 centros de northwestero Telefone WhatsApp. 3220022100. Na direção certa da abriginação. Alto Escola Goiter. Bota fora 2024. Lojas Marconi Móveis e Eletros. Aqui na Marconi Móveis é proibido perder vendas Antena Century Digital 399 TV Smart 32 colegadas 977 Camabox 229 Pritadeira elétrica Air Fryer 4 litros 299 E você não sai sem comprar Promoção de verdade é na Marconi Móveis Aqui as ofertas não param de surgir Conjunto de sofá 2 e 3 lugares 499 Painel para TV com prateleiras 169 E muito mais ofertas na loja e no Instagram Arroba Marconi Móveis Marconi Móveis a melhor loja de móveis e elétrons da região Em Coité e Serrinha É pra vender tudo Sinônimo de excelente qualidade O Laboratório Exame Conta com atendimento especializado e acolhedor Pra você e toda sua família Dispõe de um ambiente amplo e moderno Para melhor aprender Com profissionais capacitados e aparelhos de alta tecnologia Realizamos exames laboratoriais Com o hemograma para psicológico de pés e sumário de urina DPA, PSA Formou a gestão psicológica e marcadores cardíacos e muito mais O Laboratório Exame Conta com serviços de excelência Com precisão nas análises Desde 2005 Em várias cidades da região Em Coité Contamos com duas unidades Presentes na rua Castro Alves Número 287 Vila Real Em frente a Miner E na rua Gregório Amâncio Sem número centro Laboratório Exame Abasteça no posto Vilatoide Gasolina comum e aditivada Diesel S10 e S500 Etanol e lubrificantes E um atendimento de primeira No posto Vilatoide você encontra troca de óleo Lanchonete e muito mais Abastecendo no posto Vilatoide você acumula pontos E participa de uma ótima promoção Telefone 9175-7722 O posto Vilatoide fica situado na avenida Luiz Eduardo Magalhães Próximo a saída para Aroeira Posto Vilatoide Venha e confira A Milton agradece a preferência O cara sou eu o serpente que nasceu no campo E cresceu pela cidade Toda sua casa O coro e pé é rural Com tudo de felicidade Doce muitas novidades Só pra te agradar Pesente com seu riso Pra sempre se lembrar Pesente com alegria e prazer E, 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 e Coro e pé é rural Pesente com você Coro e pé é rural A Coité Rural, com grande alegria e muito feliz em saber que faz parte do seu dia-a-dia, no campo, na sua casa, presente na sua vida. Coité Rural, presente com você, Coité Rural, pra sempre se lembrar. Coité Rural, de forma agradecida, presente na sua vida. Coité Rural, presente na sua vida. Quer variedade e preço baixo? Venha para o Edinho Supermercado e IPJ Marinho. Arrojados, espaçosos e com excelente atendimento. As melhores frutas e verduras, produtos de alta qualidade e entrega em domicílio com total eficiência no atacado e varejo. O IPJ Marinho dispõe de um amplo estacionamento. Todo mundo compra e economiza no Edinho Supermercado e IPJ Marinho. Venha você também, em Coité na Praça do Mercado e Rua Massimilio Madureira, ao lado da Embasa. Marconi Decor. Um novo conceito e bom gosto. Marconi Decor. Sofisficação, requinte, elegância. Marconi Decor. Decore sua casa. Decore sua vida. Decore com Marconi Decor. Marconi Decor. Móveis de alta qualidade em Conceição do Coité. Visite nosso Instagram, Marconi Decor. Decore sua casa. Decore sua vida. Decore com Marconi Decor. Marconi Decor. Marconi Decor. Primeiro barato, todo dia. Só na farmácia Santa Maria. Desço baixo qualidade garantia. Só na farmácia Santa Maria. Seja de noite ou de dia. Compre na farmácia Santa Maria. Sem juan, seu José, dona Maria. Compre na farmácia Santa Maria. Nossa qualidade e credibilidade. Você conhece, confira, farmácia Santa Maria de Clélio, Clélio Ferreira da Silva Aça seu remédio pelo telefone 3262-504, farmácia Santa Maria, rua Manso Mota, número 27, centro, OITER Farmácia Santa Maria de Clélio, Clélio Ferreira da Silva Tudo para estofados, capotaria, bolsas e calçados, comunicação visual com preço baixo prazo ideal Qualidade e garantia pra você, você encontrar na CSB Comercial Santa Bárbara Comercial Santa Bárbara Todo material para confecções de bolsas, mochilas, calçados, estofados, suprimentos para comunicação visual Além de tecidos de alta serrano, paraforro de sofás, espumas de todas as espessuras Tecidos para banco de carro, carpetes, covins, napas, TNTs, flocos para almofadas, lona para todos e coberturas Peças de máquinas industriais e colchões autobom, Comercial Santa Bárbara Fica na rua Professor Antônio Bahia, número 144, em Conceição do Coité Telefone 3262-3568 Próximo ao Colégio Antônio Bahia Comercial Santa Bárbara Comercial Santa Bárbara Encontrar sempre o melhor e a gente se encontrar E fazer acontecer tudo no seu lugar Quanta novidade te espera Quanta felicidade que eu vejo em você Silver Hills é a moda Silver Hills faz a moda Silver Hills é você Silver Hills é agora Não espera a história Que vai acontecer Silver Hills vai acontecer Silver Hills é a moda Silver Hills faz a moda Silver Hills é você Silver Hills é você Silver Hills é agora Não espera a história Que vai acontecer Atendimento e preço baixo É tudo que a gente quer Supermercado 5 Em Conceição do Coité Supermercado 5 Tá no meu, tá no seu, tá no coração da gente Aqui o nosso lema É valorizar o cliente Supermercado 5 Tá no meu, tá no seu, tá no nosso lado Supermercado 5 Tem de tudo mais barato Nossa história constrói alegria Faz crescer dia a dia Faz erguer, faz mudar E faz realizar Sonhos viram realidade E leva bem mais felicidade Construir ou reformar O cometa tem Facilidade pra comprar O cometa tem Tem tudo que você mais precisa O cometa a gente sempre realiza Construir ou reformar O cometa 45 anos tem tudo para sua construção Ligue sete cinco três dois meia dois onze vinte e dois Cometa tem Conceição do Coité Posto da cidade Combustível de qualidade desde mil novecentos e sete quatro Melhor atendimento Localizado na saída Coité a Riachão Presta nos serviços há mais de quarenta anos Posto da cidade Localizado na saída Coité a Riachão Tudo para estopado Capotaria, coisas e calçados Comunicação Qual o preço vai o prazo ideal Qualidade garantia Pra você, você encontrar Na PSB Comercial Santa Bárbara Comercial Santa Bárbara Comercial Santa Bárbara Fica na rua Profissão Antônio Bahia Número cento e quarenta e quatro Em Conceição do Coité Telefone três dois meia dois trinta e cinco sessenta e oito Próximo ao colégio Antônio Bahia Comercial Santa Bárbara Comercial Santa Bárbara Comercial Santa Bárbara Vamos ver a cidade mais linda da região Auto Center Look Realizando serviços de balanceamento Balanceamento Alinhamento 3D Com castes, jambagem, convergência e desenfino de eixos Alinhamento e balanceamento em linha pesada Troca de óleo completa em moto, carro e caminhões Serviço de suspensão Auto Center Look Além da certeza de bons serviços, da segurança e da economia A cada serviço na Auto Center Look Você ainda ganha uma lavagem de pintura Auto Center Look Hotel Guiniz Antônio Caliço Número trezentos e trinta e quatro Em frente a Pecson Em Conceição do Coité Telefone sete cinco nove nove sete zero quatro sete cinco cinco zero Ou sete cinco nove nove dois três cinco dezessete milha cinco Mais velocidade, segurança pra você Fibra óptica, cabo, rádio, profissional Ficar o web é diferente Tem que ir com a melhor qualidade pra você Ficar o web, Ficar o web Mais velocidade pra você navegar Ficar o web, Ficar o web Ligar na internet Ficar, Ficar Acerte Ficarweb.com Ou ligue sete cinco três três seis dois dezenove e vinte e três Sempre um som de vontade Sempre um som de qualidade Sempre um som de qualidade O que você tem Se no sonho realizar Semel Semel Sempre um som de construir Sempre um som de poder chamar Lembrar, semel Que tudo vai encontrar E gostar melhor preço, melhor prazo também Encontrar qualidade, construindo bem Semel Sempre um som de vontade Construir, reformar, realizar o sonho A Asenel tem tudo o que você precisa Construir ou reformar A mais completa A mancha da cidade Gente miúda Moda infantil Infanto juvenil Enxovar os acessórios E cansados de modão Gente miúda Faz mais feliz o seu coração Gente miúda Situada próximo ao cometa Na rua João Lopes do Carmo Número setenta No centro de Coipé Fone três dois meia dois vinte e dois noventa e nove Gente miúda A loja que acompanha seu filho do nascimento a adolescência Música 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 Visite o nosso site www.coitainmobiliaria.com Na Logos Autopeças em Conceição do Coité, você encontra uma linha completa de peças e acessórios originais Somos credenciados a todas as seguradoras Temos serviços de troca de óleo, serviços de solda, oficina de chaparia e pintura, alinhamento e balanceamento Trabalhamos com peças originais e preste bem atenção A peça que não tiver em nossos estoques, a Logos propicia em 24 horas A peça que se reserva é na Logos, na Rua Pá de Madureira, próximo ao cemitério em Conceição do Coité 3262-3102, Logos Autopeças EGS Transporte Ramon Turismo, sempre buscando o que é de melhor no ramo de transportes Para oferecer comunidade e mais conforto para os passageiros, mudanças e encomendas Para que chegue no seu devido lugar com total segurança EGS Transporte Ramon Turismo, medidas gerais, sem falta, chiqueios e marido deולos Agenda sua viagem, 6, 9, 9, 13, 13, 31, é viagem de esporte para motorismo, desde a frente, boa viagem. Começou, começou, comecei, 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 comecei. Comecei, comecei, comecei. Comecei, 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 comecei. Comecei, 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 comecei. Traga receita cv e um documento com foto para a marca 5,00, popular, rua João Benevides, número 30, centro. Para hoje, não chegou, não tem. Viu? Que saco. Viu? 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 Alta Escola Coitê, o maior índice de aprovação, instrutores qualificados, Rua João Paulo Fragoso 117, Centro de Coitê, telefone WhatsApp, 32622200, na direção certa da habilitação. Alta Escola Coitê Bota fora 2024, lojas Marconi Móveis e Eletros. Aqui na Marconi Móveis é proibido perder vendas. Antena Centro Digital 399, TV Smart 32 polegadas 977, Cama Box 229, Tritadeira Elétrica Air Fryer 4 litros 299. E você não sai sem comprar. Promoção de verdade é na Marconi Móveis. Aqui as ofertas não param de surgir. Conjunto de sofá 2 e 3 lugares, 499. Painel para TV com prateleiras, 169. E muito mais ofertas na loja e no Instagram, arroba Marconi Móveis. Marconi Móveis, a melhor loja de móveis e eletros da região, em Coitê e Serrinha. É pra vender tudo. Sinônimo de excelência e qualidade, o Laboratório Exame conta com atendimento especializado e acolhedor pra você e toda a sua família. Dispõe de um ambiente amplo e moderno para melhor reatender. Com profissionais capacitados e aparelhos de alta tecnologia, realizando os exames laboratoriais, como o Programa Parasicológico de Pés, Estumário de Urina, DNA, PSA, hormônios tão psicológicos e marcadores cardíacos e muito mais. O Laboratório Exame traz os serviços de excelência, com precisão nas análises, desde 2005, em várias cidades da região. Em Coitê, contamos com duas unidades presentes na Rua Castro Alves, número 287, Vila Real, em frente ao Inés. E na Rua Gregório, avanço sem número centro. Laboratório Exame. Abasteça no posto Vilatoide, gasolina comum e aditivada, diesel, S10 e S500, etanol e lubrificantes e um atendimento de primeira. No posto Vilatoide, você encontra troca de óleo, lanchonete e muito mais. Abastecendo no posto Vilatoide, você acumula pontos e participa de uma ótima promoção. Telefone, 9175-7722. O posto Vilatoide fica situado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo à saída para Arueira. Posto Vilatoide, venha e confira. Hamilton agradece a preferência. O cara sou eu. Semente que nasceu no campo e cresceu pela cidade, toda a sua casa, cor e terra rural. Frutos de felicidade, trouxe muitas novidades só pra te agradar. Descente com sorriso, pra sempre se lembrar. Descente com alegria e prazer. Ei, 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 Coité Rural, presente com você. Coité Rural, pra sempre se lembrar. Coité Rural, de forma agradecida, presente em sua vida. A Coité Rural, com grande alegria e muito feliz em saber que faz parte do seu dia a dia. No campo, na sua casa, presente na sua vida. Coité Rural, presente com você. Coité Rural, pra sempre se lembrar. Coité Rural, de forma agradecida. Fone 32H2, desce a palavra 53. Coité Rural, presente na sua vida. Quer variedade e preço baixo? Venha para o Rinho Supermercado e IPJ Marinho. Arrojados, espaçosos e com excelente atendimento. As melhores frutas e verduras, produtos de alta qualidade e entrega em domicílio com total eficiência no atacado e varejo. O IPJ Marinho dispõe de um amplo estacionamento. Todo mundo cumpre e economiza. No Edinho Supermercado e IPJ Marinho. Venha você também. Em Coité, na Praça do Mercado e Rua Maximilio Madureira, ao lado da invasor. Um novo conceito e bom gosto. Marconi Becó. Sofisficação, requinte, elegância. Marconi Becó. Decore sua casa. Decore sua vida. Decore com Marconi Becó. Marconi Becó. Móveis de alta qualidade em Conceição do Coité. Visite nosso Instagram. Marconi Becó. Decore sua casa. Decore sua vida. Decore com Marconi Becó. Marconi Becó. Marconi Becó. Primeiro barato todo dia. Só na farmácia Santa Maria. Ter sua qualidade garantia. Só na farmácia Santa Maria. Seja de noite ou de dia. Comprei na farmácia Santa Maria. Seu João, seu José, dona Maria. Comprei na farmácia Santa Maria. Nossa qualidade e credibilidade. Você conhece, confia. Farmácia Santa Maria de Clélio. Clélio Ferreira da Silva. Faça seu remédio pelo telefone 3262-1504. Farmácia Santa Maria. Rua Manso Mota, número 27, centro, Coité. Farmácia Santa Maria de Clélio. Clélio Ferreira da Silva. Tudo para estopago. Capotaria, bolsas e calçados. Comunicação visual. Com preço baixo prazo ideal. Qualidade garantia. Pra você, você encontrar. Na CSB. Comercial. Santa Bárbara comercial. Santa Bárbara. Todo material para confecções de bolsas. Mochilas, calçados, estofados. Suprimentos para comunicação visual. Além de tecidos Jota Serrano. Paraforro de sofás. Espumas e todas as espessuras. Tecidos para banco de carro, carpetes, covinhos, napas, TNTs, blocos para almofadas, lona para todos e coberturas. Peças de máquinas industriais e colchões autobom. Comercial Santa Bárbara. Fica na rua Profissão Antônio Bahia, número 144, em Conceição do Coité. Telefone 3262-3568, próximo ao Colégio Ortonio Bahia. Comercial Santa Bárbara. Comercial Santa Bárbara. Encontrar sempre o melhor e a gente se encontrar e fazer acontecer tudo no seu lugar. Quanta novidade te espera. Quanta felicidade que eu vejo em você. Subirios é a moda. Subirios faz a moda. Subirios é você. Subirios é agora, não espera a história e vai acontecer. Silvio e Rios, vai acontecer. Subirios é a moda. Subirios faz a moda. Subirios é você. Subirios é você. Subirios é agora, não espera a história e vai acontecer. Subirios é você. Subirios é você. Subirios é você. O Cometa tem tudo o que você mais precisa, o Cometa a gente sempre realiza, construir ou reformar. O Cometa, 45 anos, tem tudo para sua construção. Ligue 753262-1122. O Cometa tem, Conceição do Coité. Posto da Cidade, combustível de qualidade desde 1974, melhor atendimento, localizado na saída Coité a Riachão, prestando serviços há mais de 40 anos. Posto da Cidade, localizado na saída Coité a Riachão. O Cometa traz o ideal, qualidade garantia pra você, você encontrar na PSB. Comercial Santa Bárbara, comercial Santa Bárbara. Comercial Santa Bárbara. Fica na rua Profissão Antônio Bahia, número 144 em Conceição do Coité. Telefone 3262-3568, próximo ao Colégio Antônio Bahia. Comercial Santa Bárbara, comercial. Auto Center Lube, realizando serviços de balanceamento, alinhamento 3D, com caça, campagem, convergência e desempenho de eixos. Alinhamento e balanceamento em linha pesada. Troca de óleo completa em moto, carro e caminhões. Serviços de suspensão. Auto Center Lube. Além da certeza de bons serviços, da segurança e da economia, a cada serviço na Auto Center Lube, você ainda ganha uma lavagem de pintura. Auto Center Lube. O hotel Guinness Antônio Caliço, número 334, em frente a Texon, em Conceição do Coité. Telefone 759-9704-7550 ou 7599235-1765. Mais velocidade, segurança pra você. Hidraóxido, cabo, rádio, 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 rádio. Xizal o Web é diferente, tem tudo isso, com a melhor qualidade pra você. Xizal o Web, Xizal o Web. Mais velocidade pra você navegar. Xizal o Web, Xizal o Web. Liga na internet, ligue e atingue já. Acesse Xizal o Web. Acesse Xizal o Web. Acesse Xizal o Web. Acesse Xizal o Web. Ou ligue 753362-1923. Sempre um sonho de qualidade, sempre um sonho de qualidade, o que você tem, o sonho realizar. Sempre que for construir, sempre que for desamar, lembrar, prender o que tudo vai encontrar. Encontrar o melhor preço, o melhor prazo também Encontrar a qualidade, construindo o bem Construir, reformar, realizar o sonho Azenel tem tudo o que você precisa Construir ou reformar A mais completa loja da cidade Gente, milha, moda infantil Livrando o juvenil Enchou mal anos, seus olhos E cansados de montão Gente, milha, moda Mais feliz em seu coração Gente, milha, situada próximo ao cometa Na rua João Lopes do Carmo Número 70, no centro de Coipé Fone 3262-2299 Gente, milha, a loja que acompanha Seu filho do nascimento à adolescência Fique por aí Cantando à toa Procurando um imóvel pra você Contubir o seu tempo Com coisas boas Coita imobiliária Faz isso por você O prazer é boa liga Pra residir ou trabalhar O lugar certo é Coita imobiliária O prazer é boa liga Pra residir ou trabalhar O lugar certo é Coitê imobiliária Coitê imobiliária Credibilidade e competência Na hora de comprar, vender ou alugado Sem limão Rua Felipe Neri, número 77 Fone 3262-2285 Coitê imobiliária Visite o nosso site www.coitêimobiliária.com Na Logos Autopeças Em Conceição do Coitê Você encontra uma linha completa De peças e acessórios originais Somos credenciados a todas as seguradoras Temos serviços de troca de óleo Serviços de solda Oficina de chaparia e pintura Alinhamento e balanceamento Trabalhamos com peças originais E preste bem atenção A peça que não tiver em nossos estoques A Logos providencia em 24 horas Rapidez e eficiência é na Logos Na Rua Padre Madureira Próximo ao cemitério em Conceição do Coitê 3262-3102 Logos Autopeças LS Transporte Ramon Turismo Sempre buscando o que é de melhor O nome de transportes Para oferecer comunidade E mais conforto Para os passageiros Mudanças e encomendas Para ter cheio No seu devido lugar Com total segurança LS Transporte Ramon Turismo Viaja Bahia Minas Gerais São Paulo Santa Catarina Rio Grande do Sul Agenda a sua viagem 759-9113-1331 RS Transporte Ramon Turismo Bebeza na frente E boa viagem Conheça Mercantil Coitense Produtos para fanificação Confeitaria e festas Com atendimento Aceitamos cartões de crédito Produtos de primeira qualidade Mercantil Coitense Rua Duque de Caxias Número 3 Em Conceição do Coitê Telefone 753262-1074 Mercantil Coitense Na farmácia super popular Agora tem A farmácia popular Ô Maria Você já ouviu falar Da farmácia popular Claro Zé É um programa do governo federal Que oferece remédios De graça Para hipertensão Diabetes E asma E é É Zé A farmácia popular Oferece ainda medicamentos Com até 90% de desconto Para tratamento Da rinite Colesterol Fluências de Parkinson Osteoporose Glaucoma e saldo geriátrica Além de anticoncepcionais Também com preços especiais Muito bom Não acha Zé? Traga receita CEDF E um documento Com foto para Farmácia super popular Rua Juro Benefides Número 30 Centro Autoescolar Coité Gritarmos de tradição Autoescolar Coité Na direção Cerca da habilitação Com os melhores Instrumentos E o maior índice De aprovação Autoescolar Coité Tudo a melhor Autoescolar Coité O maior índice De aprovação Do grupo dos qualificados Rua João Paulo 12 117 Centro de Coité Telefone WhatsApp 322-2200 Na direção Cerca da habilitação Autoescolar Coité Bota fora 2024 Lojas Marconi Móveis E Eletros Aqui na Marconi Móveis É proibido perder vendas Antena Century Digital 399 TV Smart 32 polegadas 977 Gama Box 229 Fritadeira elétrica Air Fryer 4 litros 299 E você não faz Sem comprar Promoção de verdade É na Marconi Móveis Aqui as ofertas Não param De surgir Conjunto de sofá 2 e 3 lugares 499 Painel para TV Com Prateleiras 169 E muito mais ofertas Na loja e no Instagram Arroba Marconi Móveis Marconi Móveis A melhor loja de móveis e eletros da região Em Coité e Serrinha É pra vender tudo Sinônimo de excelência e qualidade O Laboratório Exame Conta com um atendimento especializado e acolhedor Pra você e toda a sua família Dispõe de um ambiente amplo e moderno Para melhor me atender Com profissionais capacitados E aparelhos de alta tecnologia Realizando os exames laboratoriais Com um programa parasitológico de pés Estumário de urina DVA PSA Hormônios Tonsicológicos E marcadores cardíacos E muito mais O Laboratório Exame Conta com serviços de excelência Com precisão nas análises Desde 2005 Em várias cidades da região Em Coité Contamos com duas unidades Presentes na rua Castro Alves Número 287 Vila Real Em frente do Iné E na rua Gregório A mancha esse número centro Laboratório Exame Abasteça no posto Vilatoide Gasolina comum e aditivada Diesel S10 e S500 Etanol e lubrificantes E um atendimento de primeira No posto Vilatoide você encontra Troca de óleo Lanchonete E muito mais Abastecendo no posto Vilatoide Você acumula pontos e participa De uma ótima promoção Telefone 9175 7722 O posto Vilatoide Fica situado na avenida Luiz Eduardo Magalhães Próximo a saída para Arueira Posto Vilatoide Venha e confira A Milton agradece a preferência Que cara sou eu Semente que nasceu no campo E cresceu pela cidade Estou na sua casa O coitado Rural Se felicitar Trouxe muitas novidades Só pra te agarrar Presente com o sorriso Pra sempre se lembrar Presente com a alegria e prazer Coitado Rural Presente com você Coitado Rural Pra sempre se lembrar Coitado Rural De forma agradecida Presente com a vida A Coitado Rural Com grande alegria E muito feliz Em saber que faz parte Do seu dia a dia No campo Na sua casa Presente na sua vida Coitado Rural Presente com você Coitado Rural Pra sempre se lembrar Coitado Rural De forma agradecida Coitado Rural Coitado Rural Coitado Rural Presente na sua vida Quer variedade Preço baixo Venha para o Edinho Supermercado I.P.J. Marinho Arrojados Espaçosos E com excelente atendimento As melhores frutas e verduras Produtos de alta qualidade E entrega em domicílio Com total eficiência No atacado e varejo O I.P.J. Marinho Dispõe de um amplo estacionamento Todo mundo compra e economiza No Edinho Supermercado I.P.J. Marinho Venha você também Em Coitado Rural Do Mercado E Rua Maximilio Madureira Ao lado da Envaza Um novo conceito E bom gosto Marconi Becó Soficificação Repinte Elegância Marconi Becó Decore sua casa Decore sua vida Decore com Marconi Becó Marconi Becó Móveis de alta qualidade Em Conceição do Coité Visite nosso Instagram Marconi Becó Decore sua casa Decore sua vida Decore com Marconi Becó Marconi Becó Remédio barato todo dia Só na farmácia Santa Maria Esse eu acho qualidade e garantia Só na farmácia Santa Maria Seja de noite ou de dia Compre na farmácia Santa Maria Seu João, seu José, dona Maria Compre na farmácia Santa Maria Nossa qualidade e credibilidade Você conhece, confia Farmácia Santa Maria de Clélio 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 Ferreira da Silva Faça seu remédio pelo telefone 3262-1504 Farmácia Santa Maria Rua Manso e Mota Número 27 Centro Coité Farmácia Santa Maria de Clélio Clélio Ferreira da Silva Tudo para estofado Capotaria, bolsas e calçados Comunicação visual Com preço baixo prazo ideal Qualidade e garantia Pra você, você encontrar Na CSB Comercial Santa Bárbara Comercial Santa Bárbara Todo material para confecções de bolsas Mochilas Calçados Estofados Suprimentos para comunicação visual Além de tecidos Jota Serrano Para forro de sofás Espumas de todas as espessuras Tecidos para banco de carro Carpetes Covins Napas TNTs Flocos para almofadas Lona para toques e coberturas Peças de máquinas industriais E colchões autobom Comercial Santa Bárbara Fica na rua Profissão Antônio Bahia Número 144 Em Conceição do Coité Telefone 3262 3568 Próximo ao Colégio Antônio Bahia Comercial Santa Bárbara Comercial Santa Bárbara Encontrar sempre o melhor E a gente se encontrar E fazer acontecer Tudo no seu lugar Tanta novidade te espera Quanta felicidade Que eu vejo em você Silver Hills é a moda Silver Hills faz a moda Silver Hills é você Silver Hills é agora Não espera a história E vai acontecer Silver Hills vai acontecer Silver Hills é a moda Silver Hills faz a moda Silver Hills é você Silver Hills é você Silver Hills é agora Não espera a história E vai acontecer Atendimento e preço baixo, é tudo que a gente quer Supermercado 5, em Conceição do Coide Supermercado 5, tá no meu, tá no seu, tá no coração da gente Aqui o nosso lema, é valorizar o cliente Supermercado 5, tá no meu, tá no seu, tá no nosso lado Supermercado 5, tem de tudo mais barato Nossa história constrói alegria, faz crescer dia a dia Faz erguer, faz mudar e faz realizar Sonhos viram realidade, e leva bem mais felicidade Construir ou reformar, o Cometa tem facilidade pra comprar O Cometa tem, tem tudo que você mais precisa O Cometa a gente sempre realiza Construir ou reformar O Cometa, 45 anos, tem tudo para sua construção MIG 753262-1122 Conceição do Coité Posto da cidade, combustível de qualidade desde mil novecentos e setenta e quatro Melhor atendimento, localizado na saída Coité a Riachão Prestando serviços há mais de quarenta anos Posto da cidade, localizado na saída Coité a Riachão Tudo para estopado, capotaria, botão de calçado Comunicação visual, com preço baixo prazo ideal Qualidade garantia, pra você, você encontrar Na PSB, comercial, Santa Bárbara, comercial Santa Bárbara, comercial, Santa Bárbara Fica na rua Profissão Antônio Bahia, número cento e quarenta e quatro Em Conceição do Coité, telefone 3262-3568 Próximo ao Colégio Antônio Bahia Comercial, Santa Bárbara, comercial Auto Center Bárbara, comercializando serviços de balanceamento, alinhamento 3D Com caça, campagem, convergência e desempenho de eixos Alinhamento e balanceamento em linha pesada Troca de óleo completa em moto, carro e caminhões Serviços de suspensão Auto Center Lube Além da certeza de bons serviços, da segurança e da economia A cada serviço na Auto Center Lube, você ainda ganha uma lavagem de pintura Auto Center Lube O Hotel Guinness Antônio Caliço, número trezentos e trinta e quatro Em frente a PECSOM Em Conceição do Coité, telefone sete cinco nove nove sete zero quatro sete cinco cinco zero Ou sete cinco nove nove dois três cinco dezessete milha cinco Mais velocidade, segurança pra você Libra óspo, carro, rádio, pra você Fisal Web é diferente e tem tudo E isso com a melhor qualidade pra você Fisal Web, Fisal Web Mais velocidade pra você navegar Fisal Web, Fisal Web Ligar na internet Ligar, ligar A sete Fisalweb.com Ou ligue sete cinco três dois meia dois dezenove e vinte três Sempre um sonho convidado, sempre um sonho de qualidade O que você tem, é um sonho real estar Sempre que for construir, sempre que for retomar Lembrar, semelho, que tudo vai encontrar Encontrar o melhor preço, melhor prazo também Encontrar a qualidade, construindo bem Construir, reformar, realizar o sonho A Zenel tem tudo o que você precisa Construir, reformar A mais completa loja da cidade Gente, milha, moda infantil Enquanto juvenil, enxovar o acessário de dançados de montar Gente miúda, faz mais feliz o seu coração Gente miúda, situada próximo ao cometa Na rua João Lopes do Carmo, número 70 No centro de Coité Fone 3262-2299 Gente miúda, a loja que acompanha Seu filho do nascimento, adolescência Fiquei por aí, cantando à toa Procurando um imóvel pra você Comprei o seu tempo Com coisas boas Coita imobiliária Faz isso por você Com prazer, boa liga Pra residir ou trabalhar O lugar certo é Coité imobiliária Com prazer, boa liga Com prazer, boa liga Pra residir ou trabalhar O lugar certo é Coité imobiliária Coité imobiliária Credibilidade e competência Na hora de comprar, vender ou alugado sem imóvel Rua Felipe Neri, número 77 Fone 3262-2285 Coité imobiliária Visite o nosso site www.coitéimobiliária.com Na Logos Autopeças em Conceição do Coité Você encontra uma linha completa de peças e acessórios originais Somos credenciados a todas as seguradoras Temos serviços de troca de óleo Serviços de solda Oficina de chaparia e pintura Alinhamento e balanceamento Trabalhamos com peças originais E preste bem atenção A peça que não tiver em nossos estoques A Logos providencia em 24 horas Rapidez e eficiência é na Logos Na Rua Padre Madureira Próximo ao cemitério em Conceição do Coité 3262-3102 Logos Autopeças RS Transporte Ramon Turismo Sempre mostrando que é de melhor o ramo de transportes Para oferecer comunidade e mais conforto Para os passageiros mudanças e encomendas Partem cheio no seu devido lugar com total segurança RS Transporte Ramon Turismo Viaja Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Agenda sua viagem 759-9113-1331 RS Transporte Ramon Turismo De vez na frente Que boa viagem Conheça Mercantil Coitense Produtos para fanificação, confeitaria e festas Bom atendimento Aceitamos cartões de crédito Produtos de primeira qualidade Mercantil Coitense Rua do Caxias, número 3 Em Conceição do Coité Telefone 753-262-1074 Mercantil Coitense A farmácia super popular Agora tem A farmácia popular Ô Maria, você já ouviu falar da farmácia popular Claro Zé É um programa do governo federal Que oferece remédios de graça Para hipertensão, diabetes e asma E é? É Zé A farmácia popular oferece ainda medicamentos Com até 90% de desconto Para tratamento da rinique, colesterol Doenças de Parkinson, osteoporose Glaucoma e caudas geriátricas Além de anticoncepcionais Também que precisa de especiais Muito bom, não acha Zé? Traga receita CPF E um documento com foto para Farmácia super popular Rua João Benevides, número 30, centro Autoescolar, coitete Trinta anos de tradição Autoescolar, coitete Aqui em cima da alimentação Com os melhores instrutores E o maior índice de aprovação Autoescolar, coitete Sua melhor opção Autoescolar, coitete O maior índice de aprovação Os produtos qualificados Rua João Paulo Fragoso, 117, centro de coitete Telefone WhatsApp 326-25200 Na direção certa da habilitação Autoescolar, coitete Bota fora 2024 Lojas Marconi Móveis e Eletros Aqui na Marconi Móveis É proibido perder vendas Antena Centro Digital, 399 TV Smart, 32 polegadas 977 Camabox, 229 Fritadeira elétrica Air Fryer 4 litros, 299 E você não sai sem comprar Promoção de verdade é na Marconi Móveis Aqui as ofertas não param de surgir Conjunto de sofá 2 e 3 lugares 499 Painel para TV com prateleiras 169 E muito mais ofertas na loja e no Instagram Arroba Marconi Móveis Marconi Móveis, a melhor loja de móveis e eletros da região Em Coité e Serrinha É pra vender tudo Sinônimo de excelência e qualidade O Laboratório Exame Conta com atendimento especializado e acolhedor Pra você e toda a sua família Dispõe de um ambiente amplo e moderno Para melhor repeter Com profissionais capacidades e aparelhos de alta tecnologia Realizando exames laboratoriais Com o programa parasitológico de pés Sumário de urina DNA, PSA Formou agressão psicológico e marcadores cardíacos E muito mais O Laboratório Exame Três de serviços de excelência Com precisão nas análises Desde 2005 Em várias cidades da região Em Coité Contamos com duas unidades Presentes na rua Castro Alves Número 287 Vila Real Em frente de Iné E na rua Gregório Amancio Sem número centro Laboratório Exame Abasteça no posto Vila Toide Gasolina comum E aditivada Diesel S10 E S500 Etanol E lubrificantes E um atendimento de primeira No posto Vila Toide Você encontra troca de óleo Lanchonete E muito mais Abastecendo no posto Vila Toide Você acumula pontos E participa de uma ótima promoção Telefone 9175 7722 O posto Vila Toide Fica situado na avenida Luiz Eduardo Magalhães Próximo a saída para Aroeira Posto Vila Toide Venha e confira Hamilton agradece a preferência Que cara sou eu Serpente que nasceu no campo E cresceu pela cidade Tô na sua casa Por cor e terra Rural Posto-se felicidade Trouxe muitas novidades Só pra te agradar Presente com seu risco Pra sempre se lembrar Presente com alegria Prazer E aí Coitê Rural Presente com você Coitê Rural Pra sempre se lembrar Coitê Rural De forma agradecida Presente em sua vida A Coitê Rural Com grande alegria E muito feliz em saber Que faz parte do seu dia a dia No campo, na sua casa Presente na sua vida Coitê Rural Presente com você Coitê Rural Pra sempre se lembrar Coitê Rural De forma agradecida Presente na sua vida Quer variedade Preço baixo Venha para o Equinho Supermercado IMPJ Marinho Arrojados, espaçosos E com excelente atendimento As melhores frutas e verduras Produtos de alta qualidade E entrega em domicílio Com total eficiência No atacado e varejo O IMPJ Marinho Dispõe de um amplo estacionamento Todo mundo compra e economiza No Equinho Supermercado IMPJ Marinho Venha você também Em Coitê na Praça do Mercado E Rua Maximilio Madureira Ao lado da Embasa Um novo conceito e bom gosto Marconi Pé Sofricação, requinte, elegância Marconi Pé Decore sua casa Decore sua vida Decore com Marconi Pé Marconi Pé Móveis de alta qualidade Em Conceição do Coitê Visite nosso Instagram Marconi Pé Decore sua casa Decore sua vida Decore com Marconi Pé Marconi Pé Marconi Pé preparso com Marconi Pé Clélio Ferreira da Silva. Faça seu remédio pelo telefone 3262 1504, Farmácia Santa Maria, Rua Manso Mota, número 27, Centro, Coité. Farmácia Santa Maria de Clélio, Clélio Ferreira da Silva. Tudo para estopago, capotaria, moças e calçados. Comunicação visual, compreço baixo prazo ideal. Qualidade e garantia pra você, você encontrar. Na CSB Comercial, Santa Bárbara Comercial, Santa Bárbara. Todo material para confecções de bolsas, mochilas, calçados, estofados, suprimentos para comunicação visual. Além de tecidos Jota Serrano, paraforro de sofás, espumas e todas as espessuras. Tecidos para banco de carro, carpetes, covins, napas, TNTs, flocos para almofadas, lona para toques e coberturas. Peças de máquinas industriais e colchões autobom. Comercial Santa Bárbara. Fica na Rua Profissão Antônio Bahia, número 144, em Conceição do Coité. Telefone 3262-3568. Próximo ao Colégio Antônio Bahia. Comercial Santa Bárbara. Comercial Santa Bárbara. Encontrar sempre o melhor e a gente se encontrar e fazer acontecer tudo no seu lugar. Quanta novidade te espera, quanta felicidade que eu vejo em você. Subirios é a moda, Subirios faz a moda, Subirios é você. Subirios é a moda, Subirios faz a moda, Subirios é você. Subirios é a moda, não espera a história, mas vai acontecer. Atendimento e preço baixo é tudo que a gente quer. Supermercado 5, em Conceição do Coité. Supermercado 5, tá no meu, tá no seu, tá no coração da gente. Aqui o nosso lema é valorizar o cliente. Supermercado 5, tá no meu, tá no seu, tá no nosso lado. Supermercado escrito, tem de tudo mais barato Nossa história constrói alegria, faz crescer dia a dia Fazer bem, faz mudar e faz realizar Sonhos viram realidade, leva bem mais felicidade Construir ou reformar, o Cometa tem facilidade pra comprar O Cometa tem, tem tudo que você mais precisa O Cometa a gente sempre realiza Construir ou reformar O Cometa, 45 anos, tem tudo para sua construção Ligue 753262-1122 O Cometa tem Conceição do Coité Posto da cidade, combustível de qualidade desde 1974 Melhor atendimento, localizado na saída Coité a Riachão Prestando serviços há mais de 40 anos Posto da cidade, localizado na saída Coité a Riachão Tudo para esse topado Capotaria, portanto e calçado Comunicação pessoal Compreço baixo prazo ideal Qualidade e garantia Pra você, você encontrar Na FESB Comercial Santa Bárbara Comercial Comercial Santa Bárbara Comercial Santa Bárbara Fica na rua Profissão Antônio Bahia, número 144 em Conceição do Coité Telefone 3262-3568 Próximo ao Colégio Antônio Bahia Comercial Santa Bárbara Comercial Santa Bárbara Auto Center Lube Realizando serviços de balanceamento, alinhamento 3D Com caça, campagem, convergência e desempenho de eixos Alinhamento e balanceamento em linha pesada Troca de óleo completa em moto, carro e caminhões Serviços de suspensão Auto Center Lube Além da certeza de bons serviços, da segurança e da economia A cada serviço na Auto Center Lube Você ainda ganha uma lavagem de pintura Auto Center Lube O hotel Guiniz Antônio Calisto, número 334 Em frente a PECSOM Em Conceição do Coité Telefone 7599704-7550 Ou 7599235-1765 Mais uma necessidade, segurança pra você Hidraóxica, cabo, rádio, pressionou Cisao Web é diferente, tem tudo isso com a melhor qualidade pra você Cisao Web, Cisao Web Mais velocidade pra você navegar Cisao Web, Cisao Web Ligar na internet, ligue e ativar Acesse Cisao Web.com ou ligue 753-362-1923 Cisao Web Cisao Web Cisao Web Cisao Web Cisao Web Cisao Web Construir, reformar, realizar o sonho Azenel tem tudo o que você precisa Construir ou reformar Cisao Web Cisao Web Cisao Web Cisao Web Fone 3262-2299 Gente Miúda A loja que acompanha seu filho do nascimento à adolescência Cisao Web Cisao Web Cisao Web Coitada imobiliária, faz isso por você. Coitada imobiliária, pra residir ou trabalhar, o lugar certo é o coitada imobiliária. Coitada imobiliária, credibilidade e competência, na hora de comprar, vender ou alugado sem imóvel. Rua Felipe Neri, número 77, fone 3262-2285. Obrigado a todos, saúde e paz.